Alô, muito boa tarde a todos. A partida que a gente vai ver agora é de Wesley Araxá, ele é professor, mestre nacional, e ele nos brinda com uma excelente partida do Sistema London. Vamos ver aqui como é que ficou. Sistema London, para quem não sabe, quando a gente coloca o Bispo em F4, jogando anteriormente o Peão em D4, está aqui D4, D5, cavalo C3 das brancas, cavalo F6, e está aí o Sistema London, a variação Raportes da Bova, bem interessante isso, e ele jogou um jogo bem agressivo, depois do adversário jogar o Bispo em F5, ele joga o Peão em E3, o adversário jogou o Peão em C6, depois do Peão F3, o adversário joga o Peão em E6. Até aí o jogo bem calmo, e agora começa a esquentar. O Peão em G4, atacando o Bispo, o Bispo vai para G6, e agora o Peão em H4. Está vendo os Peões da ala do rei, partindo para cima, Peão H5 da parte das negras, e Peão agora em G5 das brancas, atacando o cavalo, o cavalo volta. Acho que ele não quis colocar o cavalo em D7, para não travar o caminho da dama. Agora o Bispo vem oferecendo a troca de Bispos, o cavalo agora vai para E7, e o cavalo das brancas para H3. Troca de Bispos aqui, a dama entrou em D3, o Peão agora em G6 das negras, e o Roque Grande das brancas. Ficou bem tranquilo agora, o jogo das brancas, o cavalo das negras sai de B e vai para D7, e a torre sai de H e vai para E1 das brancas. Avanço de B5, agora é a vez das negras atacarem. Lembrando que ambos têm 2.300 de hate, sendo que o de negras tem um pouquinho mais. Então agora... Agora... Peão agora avançou, olha só que interessante, Peão agora foi para E4, e depois de Peão atacando o cavalo, faz uma jogada bem bacana, que eu também bem costumo fazer isso, já fiz isso aí, mas não com o brilhantismo que ele fez aqui. Mais para frente teve inclusive sacrifício de dama, aqui, sacrifício de cavalo primeiro, capturou atacando o cavalo, e ameaçando o cheque ali, aqui, já levou um cheque aqui, mas está tranquilo para ele, isso aqui é impressionante como que o rei fica protegido pela própria peça do adversário. A Peão de F captura, e agora a torre captura o E6, depois de rei em F7, torre aqui embaixo, defende a outra torre, torre de H8 vai para G8, e agora o bispo vem para D6 das brancas, o cavalo vem atacando o bispo, junto com outro bispo ali, bispo por bispo, e agora o cavalo por bispo. A torre entra em F6, atacando a dama, o rei, aliás, com cheque, a rei vem para F4, agora, olha só que interessante, depois de dama por D4, ele joga a torre dele em E7, e se ele capturar com o cavalo, perde a dama aqui, a dama vai ficar solta, então ele foi esperto, não capturou com o cavalo, agora, olha só, mais interessante ainda, a gente tem um dama por cavalo, que brilhante, que interessante, é, dama por cavalo, a dama desceu aqui embaixo, mas está tudo super tranquilo para ele, vem aqui, torre aqui embaixo, só defendendo com cavalo, já está muito tranquilo, agora, olha só, torre por cavalo, torre por torre, e agora, ficou muito tranquilo aqui, foi só questão de tempo, para definir, aqui, olha, viu que, que, definia o jogo agora, com a dama ali, definia não, seria questão de tempo mesmo, para vencer, ambos com, 2.300, bem acima da média, um detalhe interessante, é esse que a gente vai ver aqui agora, aqui, a gente tem, essa posição aqui, e, a gente tem, em vez de, de, bispo por bispo, a gente tem a dama aqui, tá, é, isso aqui, uma análise do jogo, que ele mesmo percebeu, ele passou, ele tem 2.300, se ele fizesse isso, ele provava, que ele tem 2.600, ou, até mais, é, dama em B3, e agora, a gente tem o, e o rei, em G7, para sair, da mira da, da dama, agora, o, brilhante, sacrifício de torre, rei por torre, dama, captura, e, e agora, a gente tem, o, cavalo, protegendo aqui, cavalo protege, e, cavalo, em, G4, depois, de cavalo, em G4, a gente tem, a, o rei, em F5, e, o mate, aqui, em, com a dama, em H7, tá, é, bem difícil de enxergar, tá, só o gênio, ou o computador, que consegue enxergar, no, no, no caso, aqui, foi, foi o computador, que enxergou, tá, e a partida genial, de Wesley Araxar, forte abraço, para você, que acompanhou até aí, e até a próxima, deixa teu like aí, comenta, compartilha, faz tudo aí, para ajudar a gente no canal.